Notícia fresquinha chegando pra você. Plenário do Senado vota hoje a PEC do Lula. Com ampliação do teto fiscal em 145 bilhões de reais, 30 bilhões de reais a menos do que previa o relatório inicial. O texto foi aprovado ontem na CCJ. Mas antes de te passar essa notícia, já se inscreve no meu canal para não perder nenhuma notícia do governo do presidente Lula em primeira mão. O Plenário do Senado deve votar nesta quarta-feira 7 a PEC do Lula. Com ampliação do teto fiscal em 145 bilhões de reais, 30 bilhões de reais a menos do que previa o relatório inicial, o texto foi aprovado ontem na CCJ. A emenda também abre margem para o uso de aproximadamente 23 bilhões de reais em investimentos, recurso oriundo de receitas extraordinárias. Assim, o impacto da medida pode chegar a 168 bilhões de reais. Você quer que o YouTube continue recomendando as últimas notícias do Lula para você? Então já deixe seu like neste vídeo. Continuando. A proposta garante ao novo governo uma margem no orçamento dos próximos dois anos para manter os 600 reais mensais do Auxílio Brasil na retomada do Bolsa Família A, a partir de janeiro. No plenário do Senado, a PEC do Lula precisa de pelo menos 49 votos favoráveis, em dois turnos, para avançar. Se for aprovada, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. A equipe de transição corre contra o tempo para aprovar a PEC antes da votação do Orçamento 2023, prevista para o fim do mês. E agora, ouvinte, eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre esta notícia? Coloque nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o Brasil. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do governo do Lula. Muito obrigada.